E agora nós vamos receber um convidado muito especial, lateral esquerdo do Verdão, da seleção do Uruguai. O Piqueires é o nosso convidado, está ao vivo. Ô Piqueires, muito obrigado rapaz por atender aqui o nosso convite e falar com o público da ESPN. Muito boa noite. Boa noite, boa noite. Eu sou quem não agradece. Obrigado Piqueires. Piqueires, que vitória ontem no Mineirão. É uma vitória para colocar ali uma chancela de campeão. Mesmo uma vitória gigante do Palmeiras, hein Piqueires? Sim, na verdade foi um jogo muito complicado, muito difícil. Jogamos de visita lá. Galo é um time que para mim não merece estar onde está na tabela. Mas coisas que acontecem. Mas o jogo foi contra um rival muito direto que, graças a Deus, a gente pôs a ganhar. Legal. Fernando Praes, por favor, conversa com o Piqueires. Piqueires, prazer falar contigo. Parabéns pela tua atuação no Palmeiras, desde que chegou. Vem, assim, muito bem. E, assim, uma curiosidade que eu tenho, não sei se já te perguntaram isso, porque todo mundo pergunta para os treinadores portugueses, as maiores dificuldades, as maiores surpresas que eles tiveram quando chegaram no Brasil. O que mais chamou a atenção, se foi a torcida, os estados, as estruturas dos clubes, o calendário, alguma particularidade do futebol brasileiro? Eu queria saber de ti, que está aqui do lado, né, no Uruguai. Mas o que mais te surpreendeu, te chamou a atenção nessa, vamos dizer, descoberta tua do futebol brasileiro? Boa noite. Eu acho que a maior diferença que eu percebi é a competitividade que tem. Aqui todos os times brigam contra o primeiro contra o último, que está lutando para descer contra o que está para sair campeão. Então, eu achei isso, a competitividade e também a quantidade de jogos que tem. E dentro do calendário, que não é muito longe, tem muitos jogos de corrido, muitas competições. Então, essa diferença, a maior diferença que eu achei de minha chegada do Uruguai, que é no Uruguai no ano, eu acho que a gente joga na média de 30 jogos, aqui quase 80, se você chega a todas as etapas finales das competências. Assim que nada, a maior diferença é essa, a competitividade que tem na Liga Brasileira e, bueno, a qualidade dos jogadores também. Perfeito, Oswaldo Pascoal. Se não me falha a memória, Piqueires, você já tem 45 jogos ou mais de 45 jogos nessa temporada só com o Palmeiras, sem contar a seleção do Uruguai, é isso? Sim, eu acho que sim, que eu bati uma marca faz um tempo já, eu acho, de 40 ou 45 jogos. É uma quantidade enorme de partidas. E eu quero falar com você a respeito, especialmente do jogo de ontem, né? Daquela partida contra o Atlético Mineiro. O Atlético, mais uma vez, abriu o Hulk em cima de você ali, pelo lado, para tentar tirar a bola para o pé esquerdo e finalizar. Você teve muito trabalho na marcação. Aliás, parabéns pela atuação ontem. Você e o Murilo foram impecáveis na atuação ontem com o time do Palmeiras. O Palmeiras adotou a postura de colocar dois laterais pelo lado esquerdo para impedir as avançadas do lado mais forte do time do Atlético. O Palmeiras encontrou um jeito de parar o Atlético Mineiro, Piqueires? Eu acho que a comissão técnica de Abel e todos os integrantes estudiam os rivales de uma forma muito inteligente. A gente sempre que vai jogar tem um plano de jogo, sabendo a maneira de jogar deles, mas sempre mantendo a nossa forma de jogar. Eu acho que a gente jogou quatro jogos com o Galo, jogou a ida e a volta agora do Brasileiro e o Matamata da Liberta e a gente saiu três empates e uma vitória. Eu acho que a comissão supe como jogar esses tipos de jogos. É, no lance do pênalti no segundo tempo, reclamado pelo Palmeiras, na penalidade, você ficou ali em cima do árbitro conversando com ele. Você foi dizer para ele que foi pênalti, o que você foi falar com o árbitro naquele lance ali, Piqueires? Eu estava de atrás e eu fui que lancei o lateral para a toesta e eu vi tudo, acho que foi o Mariano quem pisou na toesta e eu o único que pedi para o árbitro que vai na revisão do bar, só isso, porque houve contato, tive contato e ele falou que não foi, que não foi. Aí eu perguntei para a toesta se havia pisado, ele falou muito pênalti, muito pênalti, mas coisas que acontecem. E, bueno, a gente, graças a Deus que a gente pôs a ganhar, porque senão a gente vai estar criticando muito mais essa jogada, mas a gente ganhou e assim que isso já foi uma parte do passado. Exatamente, e os números certos aqui do Piqueires na temporada, 43 jogos, viu, Piqueires? Com a camisa do Palmeiras esse ano, um gol marcado e juntando aqui a seleção do Uruguai, você fez lá sete jogos, ou seja, são 50 jogos, né, já que o Piqueires tem neste ano de 2022. Ô, Djalminha, por favor, uma pergunta aí para o Piqueires, lateral do Verdão, diga aí, Djalma. Primeiro, boa noite ao Piqueires, parabéns pela vitória, e também por tudo que ele vem fazendo aí, que é um lateral que, às vezes, não chama muita atenção, mas que é muito completo, né? Defende muito bem e apoia na hora certa, então, parabenizar aí pela campanha. Agora, eu não quero nem fazer uma pergunta, Piqueires, eu quero saber se você vai confessar que quando vocês chegaram no vestiário ontem, que acabou o jogo, vocês falaram assim, agora a gente foi campeão, que esse foi o jogo chave para o título, ou se vocês vão continuar ainda com os pés no chão, como o torcedor palmeirense? Não, não, na verdade é que ninguém jogador falou, já somos campeão, mas se comemoramos, remarcamos a força que tem o equipo, a competitividade interna que leva a levar isso aos jogos, porque ontem tivemos muitos desfalques, muitos jogadores que jogaram em diferentes posições, jogadores que faziam muito tempo que não jogaram, e fizeram de muito boa forma, como foi Lomba, Kusevich, Luan que jogou em uma posição que não está acostumado, mas o fez muito bem, assim que a gente tem os pés no chão, mas tranquilos, sabemos que temos uma boa diferença do segundo, mas temos que seguir trabalhando, confirmando jogo a jogo, porque o campeonato brasileiro é muito competitivo, e a gente não pode descuidar disso. Pois é, e eu imagino também, Piqueires, que você deve estar numa expectativa enorme, porque estamos há menos de dois meses da Copa do Mundo, a seleção do Uruguai está lá, e você é um nome que tem uma enorme possibilidade de estar na Copa do Catar, hein, Piqueires? Sim, sem dúvida, que como todo jogador tem meu sonho, e estou trabalhando para isso, eu sei que tenho que fazer, tenho que fazer as coisas muito bem aqui no Palmeiras, trabalhar aqui, porque é Palmeiras que, em caso de que seja concreto, que me vai levar a Catar, vai ser meu jogo no Palmeiras, então estou tranquilo, trabalhando dia a dia, e ratificando nos jogos, para poder sonhar nessa vaga no Mundial. E claro que tem toda uma fase de grupos pela frente, né, mas lá nas oitavas de final, pode ser que aconteça um encontro entre Brasil e Uruguai, hein, Piqueires? Pode ser, pode ser, sim. Se o Brasil classifica primeiro e Uruguai segundo, ou ao revés, a gente se vai encontrar nas oitavas de final. Aguenta o Scarpa, hein? Aí vou bloquear o Scarpa, não vou falar para falar com ele. Inclusive, agora, ele é o próximo a fazer uma pergunta para ti. Ele vai entrar no ar aqui para fazer uma pergunta. É, rapaz. Agora, é sempre especial, né, um Brasil Uruguai, e temos muitos Uruguaios aqui no futebol brasileiro fazendo sucesso, né, você, o Arrascaeta, o Canóbio, o Terãs, entre outros, né, jogadores importantes uruguaios que estão por aqui. É o Varela, né, que chegou há pouco tempo, que está no Flamengo. Quer dizer, é interessante, além de toda a história envolvendo o Brasil e o Uruguai, tem esse detalhe de que muitos de vocês estão aqui atuando no futebol brasileiro, né? Sim, sem dúvida. Uruguai é um país muito pequeno, mas tem essa qualidade de sacar jogadores, e eu fico muito feliz de que o Campeonato Brasileiro, que é tão importante como esse, tenha cada vez mais jogadores uruguaios, e em grandes times como são, bueno, Flamengo, Evo Palmeiras, Paranaense, tem jogadores em Santos, em Corinthians, em São Paulo, assim que nos grandes times, tem jogadores uruguaios. É verdade, a lista é grande aqui, eu citei apenas alguns, né, tem mais uruguaios aqui no futebol brasileiro. Diga aí, Pascoal. Pequenês, alguns resultados do Campeonato Brasileiro transformaram essa campanha do Palmeiras, no meu entendimento. Aquele resultado contra o Flamengo, o empate em casa, que eu achei significativo, muita gente achou que, poxa vida e tal, achei significativo. O jogo contra o Fluminense, o jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo contra o Corinthians, esses jogos, dão essa capacidade que você disse há pouco, de o time se juntar novamente, de o time mostrar a sua capacidade, porque são os grandes jogos do campeonato? É, sem lugar a dúvida, que são jogos direitos, que a gente tem bons resultados, esses são importantes, mas a gente não pode descuidar dos outros jogos, dos pequenos jogos, porque aí é onde um vai sacando diferença, assim que nada, tem que tomar cada jogo como se fosse uma final e ir por os três pontos. Diga, Praia. Pequenês, eu tenho mais uma curiosidade, mas em termos táticos, assim, a tua adaptação foi muito rápida, aqui ao Palmeiras, o Abel com certeza deve ter que conversar contigo quando foi contratado, me parece que o Abel já faz uma introdução, manda vídeos sobre a forma que ele gosta que a equipe jogue, antes do reforço realmente se apresentar. Em termos táticos, mudou muito da tua função, a função que tu fazia no teu antigo time e que o Palmeiras te analisou e te trouxe pra cá do que o Abel te pede hoje? Não, na verdade que em Penharol, onde eu jogava antes no Uruguai, eu era um pouquinho mais ofensivo, aqui com o Abel parto um pouco mais de trás, tem vezes que eu fico como terceiro zagueiro, um pouco mais de saída, mas eu já me acostumei, tenho que jogar onde o professor pira e tratar de fazer da melhor maneira possível, assim que nada, eu gosto de chegar a um ataque, de ajudar, mas eu faço o que o equipo precisa fazer para ganhar. Legal, Djalminha, mais uma parte do papo com o Piqueireis, fica à vontade aí, Djalma. Sim. Não, agora eu queria fazer uma pergunta em termos particulares da carreira, porque ele é um lateral que tem muitas características para atuar no futebol europeu, então assim, ele saiu do Penharol, veio para o Palmeiras, que é um dos maiores do Brasil e do mundo, mas a gente sabe que o futebol europeu é a nata, realmente, se ele pensa em um futuro e tem como objetivo na sua carreira jogar ainda, jogar no futebol europeu. É, se eu falasse que não fosse um sono para mim, estaria, não estaria falando sério, mas eu estou tranquilo aqui em Brasil, em Palmeiras, a verdade é que eu não imaginava a gravedade que tinha Palmeiras dentro do Brasil e do mundo, assim que estou fazendo um show aqui, tranquilo, focado em ganhar brasileiro, e, bom, depois que tenha que acontecer o que Deus quer. Pois é, agora, você tocou aí no ponto focado em ganhar o brasileiro, né? O Palmeiras, que recentemente ganhou duas Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Recopa Sul-Americana, sempre teve realmente como uma meta muito importante a conquista do Campeonato Brasileiro, o título que falta para essa geração comandada pelo Avel Ferreira ou o Piqueireiro? É, eu acho que ele, mais que ninguém, quer ganhar o título de brasileiro porque é essa taxa que falta para ele, ganhou, já ganhou Paulista, ganhou a Recopa, ganhou a Libertadores, a Copa do Brasil, assim que falta só essa taxa para marcar seu consagrado passo por aqui por o futebol brasileiro e a gente também quer ganhar o brasileiro faz, já faz uns seis anos que não se ganha, se eu, mas não lembro, em 2016 e assim que nada, é um título muito importante na liga mais, acho que junto da Premier League, a liga mais competitiva do mundo, assim que nada, a gente tem que continuar tranquilo e mantenendo a diferença para chegar à fase final e sair campeão. E você tem ajudado muito o Palmeiras e o Abel a atingir essa meta porque você está bem no bola de prata, hein? A premiação aqui da ESPN que coroa aí os melhores do campeonato brasileiro, sempre muito tradicional, a bola de prata, você está bem nessa corrida aí, Piqueires? Eu sei que estou nessa corrida, também difícil, também porque por a qualidade de jogadores que tem para o brasileiro, mas vou estar na luta até o fim. É isso aí, parabéns aí pelo trabalho, por tudo que você vem desenvolvendo aqui no futebol brasileiro para todos os Palmeiras e muito obrigado pela atenção com a gente aqui da ESPN. Obrigado, Piqueires? Muito obrigado, aí um abraço para todos vocês. Legal, obrigado Piqueires, grande convidado lateral esquerda do Verdão e da seleção uruguaia falando em negócio de bola de prata, bola de ouro, mostra lá o Djalminha, vai lá. Olha o Djalma lá, Djalma tirando onda lá, que é esse, hein Djalma? Olha lá, para trás lá, conta para a galera ali, aquilo lá, olha lá, Djalma. Pô João, isso aqui não é todo dia que se ganha, então tem que estar num lugar especial, aqui na sala, então, entrou aqui em casa, eu já dou logo o cartão de visita, aqui ó, bola de prata e bola de ouro. Boa, muito bom, parabéns Djalminha.